Bem-vindo ao programa Conhecendo a Tradição. É um prazer imenso estar conversando com vocês. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço também. Muito importante eu estar vendo o seu trabalho e me despertou a curiosidade de chamar você para uma entrevista para saber um pouco da tradição da sua região de Itapcirica, Minas Gerais. E quanto tempo de carreira que você tem, pode se apresentar, por favor. Bacana. Olha, eu sou Luiz Otaviano, como sou conhecido e de fato é o meu nome. Eu tenho 27 anos e já há mais de 15 anos eu faço esse papel cultural tanto na área das folhas de reis quanto no Congado, que aqui na minha região se chama Reinado. E, bom, pode perguntar o que quiser, estou pronto para responder. Ok. Eu estava pesquisando um pouco sobre a sua cidade também, vendo a história de Itapcirica. Eu vi que ela tinha o nome de São Bento antes de Itapcirica. Isso. E, por isso que eu tinha, isso é uma cidade pequena, são 21.761 habitantes só, na minha cidade de hoje. Interessante. E eu vendo o seu grupo de folia, não vou falar muito sobre o grupo de folia, e me despertou uma curiosidade, a maneira de vocês cantarem. Praticamente diferente da minha época de boneco, quando eu cantava com o meu pai. E, bom, interessante, você tem quanto tempo que você mexe com um grupo de folia mesmo? Tá. Vou te falar tudo. Seguinte, Gilberto, você comentou sobre Itapcirica. A minha cidade é a décima Vila do Ouro em Minas Gerais. É uma cidade histórica, portanto. E, acompanhado dessa história, a religiosidade sempre teve muito incutida. Prova disso é que Semana Santa, mesmo a Festa do Rosário, as Folias de Rei, são muito presentes, desde o tempo da colonização do lugar até os dias de hoje. Então, é uma cidade que respira cultura. Inclusive, em Minas Gerais, Itapcirica é conhecida como o celeiro da música. Eu mesmo já tive a oportunidade de tocar em bandas líricas. Hoje, eu trabalho mais na área popular na questão da música, porque sou sanfoneiro, tenho uma dupla. Mas a cidade é muito conhecida por ser berço cultural do centro-oeste do estado de Minas. Então, Itapcirica é realmente pequenininha, embora o povo, a cultura, a religiosidade aqui é muito forte, muito presente. E você me perguntou a respeito da minha história, né? Olha, são mais de 15 anos que eu trabalho nessa área cultural, no reinado, na Folia de Reis. E isso tudo veio por causa de influência familiar mesmo. O meu avô, ele foi um grande amante de Folia de Reis, era capitão morto, só para que vocês entendam o que é esse papel. Dentro da Festa do Rosário, o capitão mora quem exerce a liderança diante dos outros capitães. Capitão é como se fosse um ente, um agente dentro do grupo, dentro de cada formação de grupo, né? Existem os moçambiques, catupés, vilões, marinheiros. Então, cada terno, aqui a gente chama de terno, mas em outros lugares se chama guarda ou corte. Cada terno tem um capitão. E, comandando todos esses capitães, o capitão morto, né? Então, meu avô era capitão morto da Festa do Rosário, de um lugarejozinho próximo aqui, chamado Lamonier. Então, na casa dos meus avós, maternos, né? A gente sempre cresceu no meio desse ambiente. E, logo que o vovô morreu, eu já tinha despertado para esse interesse em participar também. Os meus pais me apoiaram. E aí, eu comecei primeiro na Festa do Rosário, né? Dentro de um terno de Moçambique, uma guarda de Moçambique. E, depois, eu também fui para a Folia de Reis. Então, de princípio, eu participei de um ou dois grupos que tinham aqui na cidade já, né? Até mesmo para que eu aprendesse e tudo mais. E tive a oportunidade, até muito prematuramente, porque, na época em que eu tinha 16 para 17 anos de idade, de fundar minha própria Folia de Reis, essa que já é tão famosa, Folia de Reis Estrela de Ouro de Itapcirica. Então, é uma marca que carrega a minha patente. Fui eu que fundei, né? Desde o começo, sou o embaixador da Folia, para que todos saibam também o que é embaixador. Embaixador, ele é o líder, ele é o comandante ali dentro do grupo. Então, ele se encarrega tanto da parte organizacional, quanto da parte da cantoria também. Portanto, eu puxo o cântico que vai ser cantado. E é muito interessante dizer que aqui na minha região, nós, embaixadores, somos repentistas. Então, nós temos toda uma carga já da história, da profecia, do conto bíblico do nascimento de Jesus e da adoração dos magos. Entretanto, a gente tem uma liberdade muito grande também de produzir versos e cantar conforme a gente queira, conforme cada situação pede, né? E então, eu tenho o orgulho de dizer que eu sou embaixador e sou repentista, né? Até a nossa Folia de Reis, ela tem como destaque tanto o papel desse tipo de canto, que é um canto sincronizado, né? E com repartição de vozes. E pega desde o começo, que é a embaixada, onde você tem o embaixador e o ajudante. O embaixador geralmente canta o de primeira ou de segunda voz e o ajudante faz o dueto com ele. Depois você tem a resposta. Essa resposta são quatro vozes, também formando duetos. Uma canta na tônica, a outra faz a terça voz, a quinta voz, e a oitava acima da tônica. E depois você tem o arremate. O arremate são mais três vozes. Aqui a gente chama de talão, quinta voz e retinta, né? Que são aquelas vozinhas fininhas lá atrás, que fazem toda a diferença, né? Aquilo ali é a grande marca de Folia de Reis. São aquelas vozes. Ok. É bem interessante que vocês, que eu estou me lembrando do segmento que nós fazíamos também, né? Meu pai realmente era um marcador e o outro Davi de Cantar, os dois, para que ele come, como eu vejo, você de frente, mas outro junto com você de frente, e depois eu estou fazendo o arremate lá no final. Mas interessante, uma pergunta que eu copiei aqui, e eu não vi vocês fazerem. Vocês nunca chegam a cantar? É chamado Reis de São Sebastião? Olha, a gente até tem costume de cantar de São Sebastião também. Inclusive, agora, dia 20 de janeiro, seria a data adequada para sair com Folia de São Sebastião. E aqui na minha região, tanto o meu grupo, quanto os outros que existem, ainda estão ativos, a gente canta de vários santos. Então, tem Folia de Nossa Senhora Aparecida, Folia de São Sebastião, Folia de São Lázaro, Folia do Divino Espírito Santo, de Santa Luzia. Entretanto, eu, particularmente, Luiz, eu gosto de cantar Reis, eu gosto de cantar a viagem, a história dos três magos do Oriente. Não que eu não goste de cantar os outros, mas eu prefiro, particularmente, cantar Reis, porque é mais genuíno, entendeu? É o negócio mais tradicional. Então, a estirpe de Folia é, realmente, uma menção, uma memória, à viagem dos três magos até o encontro de Jesus. Interessante isso, porque, se você for fazer uma analogia entre o que a Folia de Reis faz e o que os magos fizeram dois mil anos atrás, você vai perceber que funciona da seguinte forma. A Folia sai e visita de casa em casa, anda pelas estradas. Eu, particularmente, gosto muito de andar no meio rural. Então, a gente viaja como se repetisse mesmo a viagem dos magos até o dia 6 de janeiro, em que encontra o Menino Jesus. Então, a Folia, sendo de Reis, ela tem muito mais sentido do que se você canta para outros santos. Não falo isso em questão de devoção, porque acredito eu que, diante de Deus, todos os santos têm o mesmo valor. Mas eu digo na questão da tradição mesmo. A Folia genuína é de Reis. Muito bom. Muito obrigado pela explicação. Bem explicado. Por nada. Eu fico feliz quando eu vejo jovem da sua idade levando essa tradição para a frente. Porque, geralmente, quando eu procurava na internet, eu via, geralmente eram pessoas mais de idade cantando. E quando eu, essa semana, por algum motivo, não me lembro qual o motivo que caiu, foi a Folia Estrela de Ouro. Eu fiquei feliz. Olha, essa Folia aqui. Fui olhando e você pode ver que acho que quase todos os vídeos seus eu fui curtindo e fui comentando alguma coisa, porque eu achei muito interessante e gostei muito da maneira que vocês cantam. Porque me fez muito lembrar do tempo que eu era jovem, quando eu era garoto. E até eu me desculpa, quase que eu me emociono agora, a hora de lembrar da história e da trajetória. mas o importante é... Luiz Otávio Antônio, que eu não esqueci o seu nome, porque eu não sei se esquecer agora, é que eu vejo a última que eu assisti ontem, eu quero comentar um pouquinho, que vocês estavam em uma casa onde vocês terminaram e praticamente, nesse momento, eu cheguei até a chorar, porque foi na hora que serviram o alimento que você agradeceu por aquele alimento que aquela família tinha compartilhado com os filhões. Então, é interessante, quase, brotar dentro da gente aquele sentimento tão bom. hoje eu sou... Hoje, na verdade, eu sou membro de outra dominação, mas eu não me atrapalho a viver as histórias que eu vivi na minha vida, que é muito importante, porque faz relembrar coisas e histórias de família. Isso. Olha, é interessante o que você tocou sobre juventude. Eu costumo dizer que eu sou uma exceção. Sou uma exceção. A grande verdade é que, hoje, esse tipo de tradição tem se perdido, tem sido esquecida, porque, com o passar do tempo, as pessoas não dão o valor devido a isso. E juventude, hoje, ela está muito voltada a outras coisas, né? Bom, eu também sou jovem, é lógico que eu gosto de viajar, de passear, de festas. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu namoro, tenho... Enfim, eu tenho uma vida normal, claro. E ser um embaixador de folia nada me impede de tocar essa minha vida de jovem, normalmente. Só que a verdade é que o grande impasse que se percebe hoje é, realmente, a falta de interesse. As pessoas, elas não se sentem despertadas para o gosto por esse tipo de tradição. Aqui na minha região mesmo, se você for olhar o perfil do pessoal que ainda participa desses grupos, tanto de folias de reis quanto de festa do rosário, você vai perceber que a faixa etária é de gente mais velha mesmo, né? Gente mais idosa ou, talvez, assim, de meia-idade, vamos dizer, mas jovens temos poucos. E isso, infelizmente, falando. Agora, não tem explicação também não, Gilberto. Por quê? Não existe uma explicação para dizer, olha, em que você pode mexer para poder agradar o jovem? Na verdade, não é a gente, não é a folia que tem que ser manipulada ou adaptada para agradar o jovem. É o jovem que, por algum motivo, como eu tive, precisa se sentir à vontade, se sentir com vontade de participar. Então, é algo que se desperta na pessoa. até tem um grande mentor meu, uma pessoa muito iluminada da cidade de Perdões, é o seu Júlio Antônio. Se você, depois, para pesquisar no YouTube, você vai achar muita coisa sobre o seu Júlio também. E ele diz o seguinte, folia, reinado, isso não é para quem quer, é para quem é. Ou seja, de certa forma, você já nasce para aquilo. Você já tem uma predisposição para aquilo. é uma pena realmente que hoje a juventude tenha se perdido desse caminho, ou melhor, não se interesse tanto quanto precisava, mas, ao mesmo tempo, também é compreensível, porque as coisas vão mudando, os tempos vão passando, as gerações, a cada geração você tem novas tendências, e a cultura não tem como ser flexibilizada para atender o passar dessas gerações. A verdade é que as pessoas é que precisam se despertar para isso. Mas, a folia de reis é uma relíquia muito bonita, uma relíquia muito bonita. E você comentando a respeito desse vídeo que assistiu, onde eu agradecia o almoço, acontece, Gilberto, que o ato de partilhar, o ato de dividir o que se tem com os irmãos, é um ato de Jesus, é algo de Jesus. Jesus deu o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é amar sem esperar ser amado, é fazer sem esperar recompensa, e quando você recebe lá na sua casa uma folia de reis, serve ali um almoço, você está nada mais, nada menos compartilhando do próprio dom e do próprio mandamento que o próprio Jesus mandou, porque amor é também partilha, amor é partilha. Então, tem muita gente que é rico de coisa material, mas não consegue sequer falar, ô meu amigo, vem aqui na minha casa, eu quero te servir um café, um almoço, o que seja. Então, até esse mesmo ato, de quando você convida uma folia de reis para ir almoçar na sua casa ou jantar, você está cumprindo o que o próprio Jesus mandou, sem contar que a gente percebe, eu principalmente que estou na frente ali cantando para a pessoa, existe uma sensação muito bonita e até inexplicável de quem está recebendo a folia ali e podendo doar o alimento. E o mais bonito ainda é ver o tanto que aquele alimento se multiplica. Às vezes a pessoa faz uma panelinha de arroz, tanta gente come, tanta gente come e tem arroz na panela. Coisa assim, sem explicação mesmo, sabe? É dom de Deus, é poder de Deus agindo. E aqui, graças a Deus, na minha região, ainda existe essa boa vontade, essa boa fé do povo em receber folia de reis. Tanto que eu sou muito sortudo, claro que a minha folia tem qualidade, graças a Deus, eu sou um afortunado porque a Estrela de Ouro hoje é uma referência, mas independente disso, para você ter uma ideia, a gente não consegue atender todas as ofertas de almoço que temos, a gente não consegue atender todas as promessas que nos passam para ser cumpridas. Muita gente chega para mim, Luiz, eu tenho um almoço para poder oferecer para a folia, vai lá em casa e às vezes eu não consigo porque a agenda já está cheia, sabe? Então, ainda existe aqui muito presentista, essa boa fé, esse gosto do povo e essa satisfação em receber a folia, em alimentar a folia. Eu sempre comento quando estou agradecendo uma mesa de que é o seguinte, nós, tudo bem que quem vai lá comer são os foliões, mas é o mesmo de que você está ganhando também um assento na mesa do Banquete do Céu. você está servindo ali uma coisa que é de devoção, que é de fé e quando você faz para um irmão em nome de Deus, é o mesmo que você estivesse fazendo para o próprio Deus também. Com certeza. Muito bom. Eu estou ficando muito rico e vou te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de eu estar falando com você e de estar aprendendo muito com você agora. Por nada. Porque é muito gratificante para mim de saber desculpa, de saber da história completa. Meu pai me falou muitas coisas, mas chegou um tempo que ele perdeu a voz e meu pai faleceu, eu não pude nem escutar mais o que ele tinha para me dizer. Mas é interessante o que você está dizendo, eu me lembro muito bem que quando meu pai saía com os leões, ele ficava até oito dias sem voltar em casa, cantando e estava em casa. Quando ele marcava o encontro, ele marcava em casa e trazia todas aquelas esmolas que eles ganhavam, que o pessoal dava. E minha mãe acompanha as vizinhas, os outros, as mulheres dos filhões juntaram para fazer aquele almoço, aquela festa no final, muitas vezes, na chegada dele em casa. E a classe é, várias vezes, eu vi ele chegar no dia do santo rei em casa e depois de um longo trajeto e de um longo trajeto de peregrinação, ele voltou em casa e voltou a explicar para ele o que que era aquilo. eu comecei a sair cantando com ele, mas demorou muito tempo, mas depois eu vim embora e depois eu não me escutei mais de falar mais, foi complicado. Mas, muito obrigado mais uma vez da explicação. Puxa, você é um jovem de ouro. Não é à toa que o São Fulha chama Estrela de Ouro, você é um jovem de ouro. Obrigado. Mas é interessante o nome Estrela de Ouro, porque o que acontece? Quando nós fundamos o grupo, estávamos eu e mais um amigo que era um braço direito, até já faleceu, chamava Chico do Elísio, e eu falava, Chico, eu não quero que a folia fique com o nome de Folia do Luiz, Folia de Reis do Luiz, não, não quero isso. Primeiro, porque eu sou mortal. Segundo, porque a folia não é minha, a folia é de Santos Reis. Terceiro, também, pelo seguinte, eu não sei do meu futuro, podia acontecer algum dia de eu não querer mexer mais, de eu querer parar, enfim. Então, eu falei, eu quero que a folia tenha um nome, que ela seja chamada por esse nome, para que, mesmo que futuramente ela esteja sendo dirigida por outra pessoa, o meu legado continue, mas sem estar com o meu nome diretamente envolvido. Entende? E aí, como é que surgiu o nome, Estrela de Ouro? A gente estava tendo essa conversa na casa dele, dez anos atrás, e aí, de repente, começou a tocar no rádio uma música do André Andrade chamada Estrela de Ouro. Aí eu, opa, está aí o nome da folia. Aí, comentei com ele, na hora ele aprovou, e, além do nome ser bonita, tem toda uma conotação e sentido. Veja bem, Estrela é a figura principal na viagem dos magos, afinal, é até importante dizer isso. Segundo a tradição, e a exegese, exegese é a interpretação da Bíblia ao longo dos tempos, estudo da Bíblia, segundo a exegese, os magos eram reis, mas não existe nada que comprove isso. Então, antes de tudo, eram magos, peregrinos e magos. E mago, naquele tempo, se entendia como conhecedor do céu. Então, São Belchó, São Gaspar, São Baltazar, eram conhecedores do céu. Portanto, logo que eles viram uma estrela diferente, eles logo a perceberam, viram que era o sinal de Jesus, foram buscar as escrituras e viram sobre a profecia da estrela de Belém. Tu, Belém, dentre as menores cidades da Galileia, nunca será esquecida porque de ti virá o Messias Prometido. Essa era a profecia da escritura. Então, voltando ao assunto do nome, Estrela, porque é a principal peça na narrativa dos magos. E de ouro, porque a gente, desde o início, queria fazer algo rico, algo especial. Então, por isso, Estrela de ouro. Muito bom, mas parabéns. O nome vai ficar eterno. Eu vou embora, você vai embora, o nome vai ficar aí para todo mundo ver o teu trabalho. Aqui cantou uma pessoa que soube falar e contar a história da tradição. Acontece que é o seguinte, não adianta o sujeito querer carregar, melhor dizendo, não adianta o sujeito querer carrear se ele não souber lidar com os bois. Para você carrear, você tem que saber lidar com os bois. Então, sendo eu, vamos dizer assim, o líder do grupo, eu preciso realmente de adquirir um conhecimento, de ter um conhecimento. E hoje eu posso dizer para você que apesar da minha pouca idade, eu tenho muita experiência e em virtude do que eu aprendi com os mais velhos, em virtude também do que eu estudei por minha conta, hoje eu acho que eu sou um bom conhecedor de folia. E eu gosto muito de compartilhar esse meu, essas minhas experiências, esse meu conhecimento, porque de nada adianta eu saber e não poder ensinar. E às vezes ensinando eu desperto também o interesse e o gosto de outras pessoas por isso. Inclusive, Gilberto, em maio do ano passado, nós criamos um grupo no WhatsApp chamado Folias de Reis de Minas Gerais. Hoje, lá no grupo, você vê componentes de quase o estado de Minas inteiro gente que fala culturalmente falando de diversas formas diferentes, mas que no final todo mundo se entende. E eles conversam comigo o dia todo, me perguntam muita coisa, eu falo, às vezes eles me ensinam, então a gente compartilha muito, sabe, lá. Então, assim, esse grupo, ele também é um portfólio que nós temos para poder aproximar ainda mais os grupos de folia do estado. e eu vejo que hoje em dia, apesar de tudo que tem acontecido, da pandemia, né, e de tantas outras intempéries aí, a gente ainda consegue levar bem a nossa tradição. Você vê que mesmo em meio à pandemia, a minha folia de reis saiu, né? Esses vídeos, esses vídeos que estão no meu canal, os últimos, do dia 20 de dezembro para cá, foram todos gravados na folia do tempo entre o dia 20 de dezembro e o dia 6 de janeiro. Então, em meio à pandemia, a gente saiu, fomos muito felizes e bem recebidos, né? Prova da providência de Deus no nosso meio. Com certeza. Eu, na verdade, eu também sou mineiro, também, sou de Salinas, de Minas Gerais, Salinas, nós de Minas. Salinas? Salinas. Você já ouviu falar de Salinas? Sim. A terra da cachaça. A terra da cachaça. A terra da cachaça. Eu nasci e criei lá. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas nasci e criei lá. para você ver que eu cresci no meio da tradição, agora deve ter acabado um pouco, porque os mais antigos foram morrendo e não teve nenhum jovem que sequer manteve essa tradição. Então, então, parabéns, porque tem você que conseguiu segurar a tradição. Graças a Deus. Você tem 10 anos em que formou o grupo Estrela de Ouro, hein? 10 anos. Vai se completar agora no dia 17 de fevereiro, tá? Então, até em virtude dessa data, a gente está programando aí festividades, né? A gente vai fazer várias coisas para poder marcar os 10 anos da Estrela de Ouro. O primeiro delas vai ser uma missa que vai ser transmitida no meu canal no dia 13 de fevereiro, a partir das 19h30. Essa missa será celebrada aqui em Tapecerica. Depois, no dia 17 de fevereiro, que é o dia do aniversário, nós vamos inaugurar o monumento comemorativo aos 10 anos de Fulia Estrela de Ouro. Esse monumento, ele foi construído, ou melhor, está sendo construído aqui em Tapecerica, num lugar escolhido a dedo. é um monumento cheio de simbolismo e depois eu posso te mandar fotos, te mandar vídeos dele assim que estiver pronto, né? Então, a gente vai completar 10 anos no dia 17 de fevereiro e é uma data muito importante para mim pelo seguinte, Gilberto, eu fui muito desacreditado, sabe? Fui muito desacreditado. E com razão também, eu era um menino na época, né? Eu era um menino, cara. Então, você vê que um rapaz aí de 16 para 17 anos fala, eu vou fundar uma folia de reis, eu sou, eu estava aprendendo a embaixar folia ainda, ainda encontrar mais 10 ou 12 pessoas que quisessem me acompanhar, né? E muita gente não acreditava, falava, o que é isso? Você não dá conta. É muita responsabilidade, é uma tarefa muito pesada para você, né? Isso aí tem que conhecer muito. E mesmo assim, eu enfrentei de peito aberto e está aí hoje o resultado. 10 anos já e se Deus quiser, serão os primeiros 10 de muitos outros. Com certeza. Por isso que eu vou falar mais uma vez, quero te dar os parabéns. Eu assisti um vídeo com você falando um pouco de respeito, não assisti tudo, mas ouvi alguma coisa falando a respeito desses 10 anos de política, eu te pergunto desde que 10 anos. Basicamente, Luiz Otaviano, as pessoas, hoje em dia, desacreditam nos jovens que falam assim, quero fazer tal coisa e acabam se desacreditando. Mas quando você pega com aquela real intenção que está no seu coração, que está no seu sangue e você gosta, o trabalho flui. o ruim é quando você pega e você não gosta daquilo. Então, você morre, eu vejo com essa voz, eu vejo que você está no seu sangue e que você morre por esse trabalho, porque é um trabalho muito grande. Com certeza. É algo de que eu me orgulho, é algo de que eu me orgulho, que eu quero ensinar para os meus filhos, para os meus netos, se um dia eu tiver. É algo que eu quero trabalhar com afinco mesmo para ver acontecer sempre. porque é uma riqueza, é uma riqueza. E é um bem que nada compra, sabe? O dinheiro, ele consegue comprar muita coisa, porém muitas outras ele não compra. E esse tipo de cultura, de tradição, de marca folclórica, dinheiro nenhum compra. Sem contar também que é importante dizer do prazer que eu sinto quando eu estou com os meus companheiros cantando folia, quando a gente chega nas comunidades, nas casas. Somos sempre muito bem recebidos. Então, isso traz um acalento para o coração. E interessante dizer também sobre isso, inclusive, do gosto, é que, de um modo muito especial, no dia 6 de janeiro, quando eu estou cantando a profecia, essa profecia é o conjunto de versos que contam desde a anunciação do anjo Gabriel até a chegada dos magos e a adoração. Aí no meu canal tem alguns trechos de eu cantando a profecia. Cara, eu me sinto tão envolvido pelo negócio que é como se eu estivesse vendo a cena acontecer na minha frente. Então, eu vou cantando os versos, desde lá do Antigo Testamento, o profeta Isaías, o profeta Samuel, também, do rei Davi até se chegar à linhagem de Jesus, depois da escolha da Virgem Maria como mãe do menino e até, principalmente, a adoração dos magos, eu sinto como se eu estivesse vendo. Então, é muito comum eu ficar emocionado. Muita gente até fala disso, mas você chora? Eu canto chorando muitas vezes, porque é como se eu estivesse vendo. entendeu? É como se eu estivesse assistindo. E realmente é um fato muito bonito. Deus que é tão grandioso, Deus que é tão poderoso, se fez homem, se fez um homem simples, que se permitiu nascer numa lapinha em meio a animais, em meio a pobreza e a humildade, para poder dizer a riqueza mundana não é agradável aos meus olhos. O que me agrada é a riqueza de coração. é isso, segundo Jesus. Então, o gostar da coisa está em tudo nisso aí. Você conseguir viver. É diferente de assistir. Você vive aquilo. Entende? Então, eu como embaixador, eu fico muito feliz de poder continuar com essa tradição e de poder vivenciar esses momentos que se eu passasse aqui a noite toda te descrevendo, eu não conseguiria falar suficientemente para que você entendesse o que realmente é viver a folia de reis. Alguns vídeos de seu mesmo que eu assisti essa semana, eu vi você emocionado. É uma hora que você segurou para sair o outro seguinte. Muito interessante. Só para você ter uma ideia, tem o último vídeo que está postado no meu canal é justamente do dia da entrega da folia, do dia da chegada da folia. Nesse vídeo, lá no finalzinho dele, que eu canto a adoração dos magos, primeiro os magos se ajoelham, oferecem os presentes a Jesus e depois São Belchó, que é o mais velho, se levanta e toma o menino nos braços, pede licença Nossa Senhora, toma o menino nos braços para beijar-lhe os pés. Então, se você for ver, tem esse trecho lá, eu cantando isso. Cara, quando eu pego o menino, eu imagino perfeitamente São Belchó pegando e aí eu uso a estola, no momento de pegá-lo eu não posso pegar sem a estola, eu coloco a estola de embaixador e aí, quando eu pego o menino e beijo, eu fico emocionado mesmo. Fico emocionado, porque além de eu relembrar o que aconteceu lá em Belém naquela noite, eu também me sinto me sinto privilegiado. A verdade é essa. Uma coisa que me emocionou de um vídeo seu, que não vou dizer quando vou lembrar, porque eu sei vários que eu nem vou lembrar muito, eu só lembro do episódio, me fiz lembrar que meu pai fazia um vídeo quando vocês cantam e todo mundo tira o chapéu da... tira o chapéu. você comece o chapéu, depois aí todos os integrantes tiram o chapéu que me emocionou bastante. É, sinal de respeito, né? Sinal de respeito. Porque ali, é lógico, ali tem imagens, né? Imagens, eu não sei de qual fé você professa, mas eu sou católico, claro, e é um entendimento errôneo dizer que o católico adora imagem. A gente não adora imagem, a gente venera como se ali tivesse uma representação do que nós acreditamos que está vivo no céu, né? Então, em sinal de respeito a Deus, aos santos, à Virgem Maria, principalmente a Jesus Cristo, por isso o ato de tirar o chapéu, né? É como se a gente estivesse reverenciando através da imagem aquilo que pra nós está vivo no céu. Com certeza. uma coisa que é interessante, como eu tenho pra mim, assim, eu fui católico muito tempo, quer dizer, cresci na religião católica, depois de velho que eu fui com a outra religião, mas, pra você ter uma ideia, nós trazemos presépio, temos o local que faz o presépio, tem as estátuas do Mim Jesus, tem as estátuas do José e Maria dos Três Reimados, então, aquilo representa um simbolismo, não é questão que, como você diz, não é questão que vai adorar aquilo. Não, não, não. é questão de um simbolismo. Por isso que eu acho importante e eu praticamente eu defendo, eu que digo meu, eu defendo essa tradição, né, porque é uma tradição que não pode morrer, porque as pessoas precisam ter mais amor no coração, precisam lembrar de Cristo, precisam lembrar de tudo, tem que ter amor no coração, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente sem amor, hein? Sem amor, sem Deus, né? Mas, olha, isso de de religião é o seguinte, nenhuma delas é perfeita, porque todas são obras do homem e também nenhuma delas é cheia de imperfeições, porque desde que te encaminhe para Deus, tudo é válido, né? Até porque a igreja principal é o nosso próprio coração. Se você não se abre para a presença de Deus, você não convida a Deus para poder participar da sua vida, né? Você não segue a lei de Deus. Não adianta você ir ao templo que a sua igreja particular vai estar vazia, né? E a sua igreja particular é propriamente o coração. Então, não importa se você é católico, protestante, budista, espírita, se você é kardecista, umbandista, candomblesista, o que importa de fato é você entender Jesus é o centro. Jesus é o centro. Já dizia Santo Agostinho, o caminho está dado, e esse caminho é Jesus Cristo, né? Deus nos permitiu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher se sim ou se não, se vamos ou se não vamos seguir aquele caminho. Quem seguir, beleza, ótimo. Quem não seguir, que arque com as consequências. Mas, o caminho está dado e não é a religião que vai te dar a salvação, é o próprio Jesus Cristo. É uma coisa interessante, eu gostaria de te perguntar, vocês carregam só a bandeira ou vocês têm o... como é que fala? Não sei, agora não sei o nome. Realmente, tem umas... tem umas... que é a bandeira e tem as três personagens que colocam a máscara no rosto. Ah, sim, tem um... Olha aqui, isso varia muito de região para região. Aqui, na minha cidade, se chama Caetano. Aqui se chama Caetano. Porém, tem lugar que se chama Bastião, outros é Palhaço, outros é Malumbo, mas é o mesmo personagem, tá? Agora é o seguinte, no meu entendimento da regra de folia, o certo é apenas um, ou no máximo dois, Caetano e Catirina, tá? Catirina é como se fosse a mulher do Caetano, mas esse é um personagem meio pitoresco, assim, é só para trazer uma quebra de gelo para dentro do negócio. Mas o Caetano, ele tem um significado também, e a minha folia tem Caetano, tá? Só que nem sempre ele anda conosco pardado, não. Nos dias comuns, vamos dizer assim, do giro, ele vai com roupa comum mesmo, até ajuda a cantar, ele se farda de Caetano apenas no dia da chegada, tá? Na chegada, ele se farda de Caetano. E o significado dele é o seguinte, quando Herodes Herodes soube do nascimento de Jesus e ele baixou o decreto que matassem todas as crianças até dois anos de idade, ele esparramou suas tropas por toda a região lá da Galiléia, né? Por toda a Judéia. E um soldado de Herodes, o tal Caetano, ou Bastião, ele chegou a encontrar Jesus. Chegou a encontrar Jesus. Porém, quando ele viu o menino, se deu conta da magnanimidade, do poder e da divindade daquele menino, ele se converteu e ao invés de matar Jesus, ele ficou ali por perto da lapinha, vigiando e espantando outros perigos que pudessem chegar até o menino. Então, tanto que o Caetano tem todo um papel dentro da folia. Por exemplo, se eu for adorar, se eu for saudar um presépio, o Caetano não pode se aproximar do presépio. Ou, se o fizer, é só de joelhos e sem máscara. Ele não pode fazer isso mascarado. Agora, na chegada da folia mesmo, que é a lembrança do dia 6 de janeiro, o Caetano, ele vai... A história é grande, né? Mas vamos tentar encurtar. É o seguinte, antes de você chegar até o presépio, tem três arcos feitos de bambu. O primeiro arco simboliza a reunião dos magos lá no Oriente, no palácio do rei Bechó, certo? O segundo arco representa o encontro com Herodes em Jerusalém, isso até está no Evangelho de Mateus, Mateus 2, versículos de 1 a 12, né? E o terceiro arco é o arco do encontro com as três Marias. Essas três Marias, segundo a tradição, seriam as três estrelas da constelação Três Marias que desceram em forma de três moças até o encontro dos magos e apontaram para eles o local exato onde o menino Jesus estava. Então, vamos lá. O Caetano, ele só acompanha à frente da folia, próximo a mim, sou embaixador, ou próximo ao bandeireiro, até o segundo arco. Chegou no segundo arco, eu tenho um ritual onde eu canto, aí o Caetano se deita no chão, não sei se você viu esse vídeo. Você viu? Não, eu queria ver. Não viu, não? Ainda não. Está lá também no último vídeo que eu postei, do dia 6 de janeiro. O Caetano se deita no chão representando Herodes, eu piso nele, eu piso nele cantando, e aí é como se eu estivesse repreendendo o mal de Herodes. Segundo a tradição, quando Herodes disse que queria viajar junto aos magos, a estrela se apagou. então eu repreendo o Caetano como se eu estivesse repreendendo Herodes, ele vai lá para o fundo da folia e aí eu canto que aquela estrela que havia sumido voltou a brilhar novamente. Nesse momento, a folia passa ao arco. Então, até depois na chegada até o pré-exéptico, o Caetano não se aproxima mais. Ele fica lá no fundo, lá no final da folia. Poxa, muito rico. mas meu amigo, o papo quando é bom e o entendimento é bom, o tempo passa rapidinho, está chegando no final de nossa entrevista. Bacana. Puxa, eu fico muito grato pelo seu trabalho, que mais uma vez vou te dar os parabéns. Obrigado. E o seu grupo que te acompanha na folia, estão os parabéns. Muito obrigado. O que me chamou a atenção é de ver você jovem no meio daquelas pessoas tão mais maduras do que você naquele grupo de folia. Interessante que eles todos me respeitam como se eu fosse muito mais velho do que eles. Mas é isso que eu percebi. Eu vi, é isso que eu percebi. Você puxa a folia, se você andar, eles andam. Se você ficar parado, eles ficam parados. seguindo tudo o protocolo que deve ser. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que você é meio em utilidade. Não é só sanfoneiro, não é sanfoneiro, é o zabumba, é aquele cavaquinho. Cavaquinho, viola, violão, tudo. Eu vi tudo. Então você, praticamente você é meio em utilidade. Graças a Deus. É um artista comprando. artista comprando que está no futuro. Eu não acredito. Mas meu amigo Luiz Otaviano, muito obrigado pela sua participação no programa Conhecendo a Tradição. Esse programa eu vou editar ele. Eu vou estar jogando no meu canal. Continuamente eu posso estar mandando o seu artesado. E eu também vou colocar um grupo que eu tenho no Facebook, ou depois você pode procurar lá, que é chamado para a soldade sempre ao mesmo. Esse grupo eu posto muitas coisas que não é para ter soldade e mostrar a tradição mesmo. Então, esse vídeo vai para aquele canal, para aquele grupo também. Certo. No vídeo, eu quero te mandar para você uma coisa tão valiosa para mim. Eu não sei se eu ia mandar para vocês, não mandei. Uma letra que meu pai escreveu, eu não sei como é que vocês usam aí. geralmente quando eu tinha na polícia, depois tinha um outro, um chamado de catira e outro chamado de contra-dança. Ah, o catira. Sim. Ele cantava e ele fazia a letra e os versos tem um título e depois os versos saiam na cabeça da pessoa. Então, como você disse, é um repetitivo também. Sim. O folhão não é só o folhão, ele não é repetitivo. Ele olha para a pessoa e faz um verso para aquela pessoa. Então, eu vou te mandar para você depois essa letra para mim é muito valioso. Tem o nome, tem o escrito o nome dele, mas você pode modificar, tirar o nome dele ou manter o nome dele na sua letra. para você, porque eu vou querer olhar assim. Eu vou mandar para você, sim. Eu fiquei de manco. Poxa, achei a pessoa certa para me poder mandar. Está ótimo. Obrigado. Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Certo. Gilberto, eu te agradeço o espaço, agradeço por todos os elogios e agradeço também por usar do seu espaço, usar do seu trabalho para contribuir para que a gente possa manter viva essa nossa tradição. Eu digo que nós que somos os agentes ativos dependemos também dos passivos. os passivos são os nossos incentivadores. Por quê? Quando a gente faz uma coisa e recebe reconhecimento por ela, logicamente, a gente faz sempre com muito mais gosto, com muito mais amor. Então, te agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço e acompanhe o nosso canal Luiz Otaviano HIL lá no YouTube. Sempre eu postarei novos vídeos assim que a folia estiver saindo e volto a fazer aqui o convite para que acompanhem também a Missa dos 10 Anos de Fundação da Folia e também ao vivo no YouTube dia 17 de fevereiro a inauguração do Monumento aos 10 Anos de Estrela de Ouro. Tranquilo. Eu já, praticamente, se eu sei quando você postar algum vídeo, eu vou saber que eu já me inscrevi no teu canal. Obrigado. Obrigado de me inscrever lá. Depois vou te mandar para você também essa entrevista e você inscreve no canal também, pode me acompanhar que você vê muitas coisas interessantes no canal. Tá ótimo. Mas muito obrigado e tenha uma boa noite e que sabe um dia eu vou até que deve ser liga para você conhecer pessoalmente. Será um prazer. Seja bem-vindo, viu? Um abraço e boa noite para você também. e que deve ser liga. Tchau. Tchau. Tchau.